Música Ongel Luta Hamutuk, o suporte competente, a tu investiga e companhia nebe distribui-se esta básica, tambala beneficia povo. Diretora-executivo Luta Hamutuk, José Alves da Costa, a tua exigência ne relaciona a rolamentação do Parlamento Nacional com a companhia Balung, nebe responsabiliza com a cesta básica da beneficiário Sira e a suco ritabou posto administrativo maliana município Bobonaro, tamba produto Balung, a condição forro. Mas que o objetivo principal do programa cesta básica faze da rua cnian a tua força a economia nacional no mos fortifica alimentar, mai berealidade a ihan hirak ne la beneficiu ba povo. Tambane, husu ba parte competente Sira, a tu ralo-controlo no investiga companhia Sira nebe distribui a ihan cesta básica. Quando ema ida per capita ema ida maka 50 dolar, dia cliu, 50 dolar ne, fahede direta ba ema pessoalne, para niha bele hola tuir niha necidade niha hakara. Dukaita itamak obriga for hahan, mai ben ufin, hahanmos layala nutritivo, e atona, e ni prezumos latir estandar nebe maka nolos menciona iha os mesurados do Estado. Bebe, dali de tan, a mi, usu ba entidades competente, atubele taumatan didiak, incluimos PDHJ, nomos parte sosedare tomak, atubele taumatan, ba iha distribuição sesta básica da ne. Tamba sesta básica da ne, ita dali de tan, a mi de akata am consideresan falha. Tinan kutuk ne amos falha, tinan e falha. Tinan kutuk falha, tamba saida, tamba itala consegue defini, umakaini da iha, ninia kondisam. Por exemplo, heladit katos o ferik, mai bih tafai ba, forkeli, etafai masin makbarak, etafai rinzou makbarak, i fos, lató sin kilo. Hau ne ni da, la latirona be, asada, ita niya politika ba iha sesta básica, ninian. E espere katak tina irela, labela repete. Ida, tamba nemak, ita ruso, bai eha, parte competente sirat, atutau matandida, se kundu labela, ruso bar parlamento para a tual intervenção, se belkarak muda tia politika, sesta básica da ne, niya osa ne, coloca faliba, fahedit, direita bai ema pessoa lidada para tualaturi na cidad. Além de ne, José Alves de Acosta, russo-governo, atu radia, mecanismo, implementação, programa nacional, cesta básica, atu nu ne, belefo, beneficio, bapovu. E a questão, idanene, 50 dolar, nene, investe ne, direita bai ema pessoa, mas bai e danemo, se retan, se retan, se retan, vai a companhia, se retan, se retan, lucro, rusine, então, se retan, manipulação, foli, ne, barak, hanesan, nulu, minan ebemak, lolos, 3 dolar, se quando, nihola, be, barak, hau fiar, cê hatun, ne, foli, maibida, nita, sai, to 8 dolar, 9 dolar, idanene, kan ladun, logika, nela, iha, tamanemak, momento, nipa, cara, susparte, luka, muito, que, se para, diakliu, fahe, os ande, selato, 50 dolar, 30 dolar, por, capitamos, diakliu, se quando, malara, nai, sanulu, ou nai, sanulu, ba, iha, uma, nida, niha, beleta, si, 500 dolar, e 500 dolar, se, belahang, usa, tuir, ne, ne, cidad, ne, 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 du, it, fo, fahe, han, ma, be, ne, 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 ful, in, mo, la, e, barak, lima, la, iha, nutriti, ne, goberno, implementa, on, programma, nacional, cesta, básica, faze, da, huluk, or, sementu, to, con, hitu, nul, res, sin, mas, kinu, ne, programma, nacional, cesta, básica, faze, da, huluk, hetan, kritika, makas, husi, comunidade, tamba, sas, sambalung, dodok, no, at, nos, sang, leopoldina de Carvalho, Tito Silva, GMN